Nesse momento agora eu vou ver se eu consigo fazer uma gravação aqui dos pássaros Biquinho de larga, tisio, coleira Aparece aqui também canadinha da terra, canadinha chapinha, sabiá Aparece muito fácil aqui, os livros estão todos cantando aí E eu vou colocar o seu malé agora, entendeu? E vou fazer essa gravação para vocês que estão no caráter Fala aí galera Aqui é assim, então vou deixar aqui para fazer a gravação Daqui a pouco estão aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.